Esse vídeo é um oferecimento de Honey Game. É um aplicativo que você pode ganhar um dinheiro extra somente utilizando ou seu computador ou seu celular. E basicamente você vai compartilhar um pouco da sua conexão na internet, pro aplicativo da Honey Game fazer alguns tipos de processamento, sabe? De contas bancárias, e eles utilizam também para outros tipos de tarefa. Mas fica tranquilo que é 100% seguro e não estão pegando dados nenhum de você. E eles têm uma maneira simples de funcionar, onde você faz a conta, baixa o aplicativo e acabou. Simples assim. Também quero falar pra vocês que não é um dinheiro absurdo, não. O negócio, sabe, que vai fazer milhões de reais. Mas é um dinheiro que dá pra você, sabe, pagar um V-Books aí no Fortnite. Ou pegar um Robux aí, né, no seu Roblox. Ou até pagar aquele serviço de streaming, né, que você aí tá querendo assistir algum filme, alguma coisa, aí no seu streaming favorito. E o mais interessante é que você pode ir agora na descrição e conferir não só o link que você vai pegar agora, e já ter um bônus de 3 dólares pra começar. E utilizando o nosso código COREXRONEGAME. Clicando no link você já vai estar com o código e tudo mais. Mas o mais legal é que você pode também mandar o seu próprio link pra outras pessoas. Que aí quanto mais gente entrar, mais bits da RONEGAME você ganha. O que também ajuda você a juntar mais bits pra trocar, né, com o dinheiro que vai cair lá, né, os dólares que vão cair justamente na sua conta da RONEGAME. Inclusive tem até o QR Code pra você poder abaixar agora, bonitinho e tranquilo no conforto da sua casa. Vai que você tá vendo na TV, tá vendo pra algum lugar, né, você já pega ali o celular e já escaneia e baixa o RONEGAME. Então não perca tempo porque o aplicativo é de graça e ele também é vinculado com várias tarefas e até o Jump Task, que você pode aumentar os bits pra você depois pegar uma recompensa bem legal no final do mês. Que nem eu falei, é um dinheiro bem legalzinho ali de extra pra você ter um dinheirinho todo mês. Um negócio bem interessante. Vá agora na descrição e confira a RONEGAME. E vamos pro vídeo. Pô, querido meu coração, estou aqui hoje para um negócio bem legal. Porque eu recebi um negócio antecipado. E não só por isso, mas eu recebi em português. Estou falando e diretamente com o pessoal do Zoucozes. Quero agradecer imensamente, né, eles mandarem e tudo mais. Então vou agora falar pra vocês aqui de Zoucozes de novo, pois esse é um jogo que vai... Cara, eu estou muito empolgado porque ele tem uma ideia muito diferente e tem trailer novo. Então vamos ver o trailer novo de Zoucozes. Parece que vai ser um jogo de terror bem legal. E vou jogar aqui com vocês também quando vier, né, mas agora vai ter data, vai ter as coisas. Então vamos ver como é que está esse trailer aqui muito doido. Antes nós vimos, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Vocês não perdem nada com o seu aqui, são vídeos novos todos os dias. Então vim aqui meio que na urgência, porque esse... Pô, meu Deus do céu, os caras... Eu estou muito feliz, os caras mandaram um bagulho, um jogo legal, um jogo grande pra nós aqui, né. Pô, meu Deus do céu, vamos ver isso aqui junto. Está na tela, pra vocês conferirem. 3, 2, 1, foi. Ó, 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 já come... Depois eu vejo, mas os detalhes aqui estão em português, cara. Eles mandaram em português pra nós, véi. Olha, procura o trabalho dos seus sonhos. Tem medo. Mas olha como está bem feito, véi. Hum, você é amante dos animais? Ih, você é corajoso, cuidadoso e atento? Puts. É, atento a gente até... Olha, cuidadoso eu não sei dizer. Você gosta de assumir responsabilidades? Olha aí. Não é necessário esperar esse fornecer aulas. Nossa, olha os bichos. Meu Deus. Meu Deus, pera aí. Pera aí, não, estou comendo... Que isso? Comece no dia 23 de setembro! Meu Jesus. Meu Jesus. Não, nós temos coisa pra falar desse trailer aqui. Temos coisa pra falar desse trailer aqui. Primeiramente, né? Muito obrigado aos amigos, né? Que estão fazendo os Zoucozes. Eles mandaram exclusivo pra nós aqui. Trailer em PT-BR. O que eu acho que lançou é o trailer em inglês, né? Pra todo mundo ver. E aí, eles vieram mandar pra nós aqui, né? Zoucozes sabe os animais. E vai sair dia 23 de setembro. Então, 23 de setembro. Deixa eu ver quando que cai 23 de setembro. Eu sei que ele tá aqui dois meses. Mas, ó. 23 de setembro cai numa segunda-feira. Meu Deus. Então, segunda-feira, estaremos ao vivo. Para jogar Zoucozes com vocês aqui. Então, sim, vai ter live. Vai ter o vídeo de história que tá rolando nesse negócio aqui. A galera vai lembrar, Cor, mas você lembra do Zoonomaly? Eu não gosto de ficar comparando os jogos, mas... O Zoonomaly, ele veio com a proposta de ser um bagulho bizarro. E a gente tava esperando isso ser um negócio de sobrevivência no zoológico, né? Não foi o que a gente esperava, mas parece que o Zoucozes tá vindo pra, justamente, cumprir esse péu, né? Inclusive, ó. Já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos dar uma olhada de novo no trailer, né? Ó, bonitinho aqui, ó. Ó, peraí que nós vamos pausando pra mostrar de novo. Que vai ter vários tipos de animais diferentes, né? Já começa que nem assim, ó. Já tem as girafas, já tá até no trailer, que a girafa abre a barriga e sai andando, né? E a questão dos Zoucozes é, nós vamos ter que pegar e investigar onde tá os parasitas. Os parasitas que transformaram, né? Os bichos nessas coisas ruins aí, né? Aí vai ter a área dos cangurus. Tá justamente os cangurus aqui, né? Do nosso amigo Pitro, que tá lá na Austrália. E vai ter também a área do... Ó, já tem outra nova área aqui, ó. Dos hipopótamos também, a gente vai ter que cuidar. Dos pinguins, já teve até um trailer com os pinguins loucos, né? E aí tem zebras e o orangotangos também. Meu Deus do céu, os macacão brabo. E aí é aquela coisa, tem o vírus espalhando pelos bichos. E nós temos que, não só cuidar dos bichos, ver onde tá o parasita, ver qual bicho tá infectado. E a gente resolver a infestação, né? Pra não passar pros outros animais, né? Do zoológico. Parece que tem vários finais também o jogo que eles tão prometendo. Então, ó, tá aí o macacão, ó. Procurando o trabalho dos seus sonhos. Então, eu tô empolgado porque, mano... A gente vai ter que cuidar dos animais, vai ser um survival. A gente vai ter que também ter recursos, né? Pra cuidar dos bichos. Justamente a próxima parte que dá indício disso. Né? Que a gente vai cuidar dos bichinhos, né? Ó, uma pista já do negócio de nós ter casado, né? E aí tá aqui, ó. A gente vai ter que cortar as carnes. Nossa, as carnes todas misturadas com peixe, com outro tipo de tripa, com não sei o quê. Meu Deus do céu, que bizarro. É, e a gente vai ter que fazer a própria alimentação dos bichos. E talvez colocar o antídoto nesse negócio. Ou evitar, né? Que o vírus se espalhe também pela comida e tudo mais. Ó, tem mais outra parte aqui, ó. A gente cuidando da zebrinha. Coisinha linda. Andando com os negócios, ó. Fazendo, né? A parte de alimentação, ó. Do hipótamo, aquela coisa toda bem legal. Então, a gente vai ter que ter o balanço de cuidar dos animais. Ver qual é o animal que tá. E a gente fazer, né? Toda a parte de gestão de zoológico também, né? Que é bem interessante. E misturado com survival horror. Ó, você é amante dos animais. Meu... Ó, aí vai ver, né? Qual animal tá se comportando de forma estranha. Gostei que, tipo, até as paradas do cenário dos bichos, né? Deixando meio podre por conta do bicho, ó. Por exemplo, a zebra mordendo a própria pata. Dando indícios. Poxa, talvez ela possa estar irritada, né? É aquela coisa meio estranha do... Pô, é um comportamento normal. Ou o tossaço se coçando. A gente não sabe também, né? Que bizarro. E aí tá o hipótamo, ó. A girafa meio louca. Tipo, fazendo uns negócios meio estranhos. Que o parasita pode estar dentro do bicho já fazendo, né? As palhaçadas. Transformando, né? Os animais em monstro absurdo, né? O bicho ali comendo pedra. Meu Deus, o hipótamo tá comendo pedra? Não é possível. O bicho ali comendo pedra? Meu Deus, gente. Ele tá comendo pedra mesmo. Ou é bosta. Não sei. Enfim. Um dos dois tá errado. Um dos dois tá errado. Não pode. Meu Deus. Você é corajoso, cuidadoso e atento? Olha, corajoso a gente até tem, né? Agora, cuidadoso é uma palavra meio forte. Ó, de novo, a gente vai ter a parte da estrutura do zoológico. A gente vai ter que andar entre as áreas também, né? Que tá dentro do zoológico. Vai ter uma área justamente que vai conectar as repartições do zoológico. Caso você não saiba como o zoológico funciona, existe a área dos animais. Que eles estão, né? Sabe? Pra posições, aquela coisa toda, né? Eles também terem, né? É só cuidado pra habitat rural. Onde as pessoas andam. E tem a área específica dos funcionários andarem. Né? Eu lembro do Simba Safari. Nossa, já há muitos anos. Quando eu era mais criança, eu fui. E aí, tinha justamente a área dos animais que ficava totalmente aberta, né? A gente ia com carrinho, aquela coisa toda. E tinha a área dos funcionários andando no meio, que era protegida, né? Os animais não ir pra cima dos... Ó, eu tô vendo que tem um pôster justamente aí ficando, né? Tá rolando o que pode tá acontecendo. Acho que febre, né? Pra gente sempre lembrar da temperatura dos animais estarem ok, né? Não ficar podre nem nada. Deixa eu ver aqui, ó. Sem... Ah, e esse pad é o nosso menu, pelo que eu tô entendendo também. A gente vai ter que pegar o pad, fazer a filmagem, fazer todas as coisas com essa chave zona aqui. Ele também é uma chave, né? Pra ver as coisas do zoológico. Bem interessante. E aí... Meu Deus. Olha que bicho man... Aí tem, né? As siglas que é justamente pra... Ah, vai ter outros itens também, pelo que eu tô vendo, ó. Tem um outro item aqui pra cuidar dos pinguins. Tem um outro item aqui do lado também, ó. Pra gente fazer o coletor. Porém, a gente vai ter que também fazer exame de fezes animal. Fazer os animais de temperatura. Talvez fazer coleta de sangue também, né? Aí, lembra aquelas coisas de veterinário. Eu não sei se alguém vai vendo, tem vontade de ser veterinário. Eu nunca tive, mas minha esposa já teve. E ela queria, né? Cuidar de bichinha, aquela coisa toda. Ou a gente cuida, né? A gente tem parte de animal abandonado que toma principalmente de gato. Mas ela queria ser veterinária mesmo. E ela fala, não, muita coisa que eu vejo no trailer é realmente, né? Como cuidar do zoológico, é realmente parte de veterinário. E aí a gente vai ter que ir na parte de armazém. Justamente pegar os recursos pra cuidar dos animais. E tem... Cépeis gigantes. O urdo com mão na frente. Fazendo ruim, né? Pegando as coisas. Cê gosta de assumir responsabilidade? É, tem perelax. Ah, eu acho que é acalmante, né? É tipo pra deixar o bicho mais calmo pra gente tentar tirar o vírus, né? Olha lá, a gente tem que aplicar também essas coisas. Pegar... É, gostei, né? Pegar com uma arminha e a gente ter as coisas. Talvez a gente vai ter que fazer esses tem perelax também, né? Não sei. Ou a gente vai ter que ter dinheiro pra comprar. Enfim, uma mecânica diferente. Não necessário se fornece aulas particulares. Meu Deus, tenho medo. Essas aulas particulares... Olha aí, olha aí o bicho. Esse aqui é o canguru louco. Canguru maluco já. Ah, vomitando, né? Fazendo podridão. E ele vinha pra cima. Olha o bicho. Meu Deus. Meu Deus. Olha o naip, criatura. Olha o naip do ruim, né? Ó, aqui o hipopótamo ele tá normal. Mas ele deve tá vindo pra cima porque ele tá descontrolado, né? A gente teria também que acalmar ele. Nossa, o bicho que deve virar esse aqui. Eu acho que esse e o gorila devem ser os mais absurdos, né? Aí tem também... Ah, ele tá aqui já, ó. Olha o hipopótamo como é que ele vira. Ele vira um... Parece uma sanguessuga, eu não sei, né? A boca dele abre inteira, né? Os ossos começam a escudir e tudo, né? As patas viram um negócio... Nossa, ele vira cheio de bolha de sangue. Meu Deus. Vira um bicho do inferno mesmo, né? Um bicho ruim. Olha, agora que eu tô vendo até a sala. As coisas em volta tão tudo infectado de tribo, coisa, né? Não sei se pode ser galho também, né? Pode ser coisa do cenário. Mas vai que o parasita começa a infestar e virar tipo um organismo, né? Ele tentando virar um organismo usando os animais do zoológico. Pode ser também, né? A gente tem que evitar. Pode ser também. Aí, ó, as girafas ficando doidas, né? E tem a girafa louca também, olha lá, ó. Essa girafona também que vira como se fosse uma aranha. E aí, novamente, tem que salvar os outros animais pro vírus não passar pros animais que estão saudáveis, né? Ou com ainda chances de serem salvos, né? Do parasita. Nossa, o bicho vindo pra cima, o bicho vindo pra cima de nós. Olha lá. Ui, meu Deus. E aí, isso é absurdo. A zebra, né? Devorando outra. Aquela coisa toda. Pelo que eu entendo, isso aqui é o traseiro da zebra. Posso estar enganado, mas... É, eu acho o traseiro da zebra. Isso aqui. Exato. Ah, estamos indo pra um nível um pouco tanto bizarro das ideias, não estamos? Né? Porque isso aqui é o traseiro da zebra. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá. Confesso agora que me dão de gelo na espinha, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Ó, de novo, vou deixar até o QR Code aí. Até então, o jogo, ele está para a Steam. Ele está na Steam, né? A gente não tem nenhuma outra novidade se vai ter console. Muito provavelmente, dependendo do sucesso do jogo que for pra PC, ele venha, né, aí para os consoles e, né, eventuais outros ports que possam existir. Mas, por enquanto, só vai ter no PC. Bom, confesso que a zebra me deixou até um pouco... É, meio, meio, meio paga as ideias, né? O bagulho meio bizarro. Então, pessoas, ó. Temos uma data marcada, Zoocoses, 23 de setembro. Umas pessoas podem estar perguntando, pô, como eu não ia sair agora em julho? Não teve trailer agora, uns meses atrás? Então, eles pediram um pouquinho mais de tempo pra justamente polir um pouco mais o jogo. Geralmente, eu prefiro que demore um pouco mais do que lançar um negócio ruchado. Mas, eu também tenho aquela noção, porque o Security Breach, até fazendo um comparativo, também pediu mais tempo e saiu do jeito que saiu. Mas, pelo que eu estou entendendo, é mais questões técnicas mesmo. Quero já jogar um banho de água fria. Mas, pelo que eu estou vendo, eu estou achando muito interessante e bizarro. Então, preparem-se, porque o jogo promete coisas bizarras, coisas malucas, coisas absurdas, tá bom? Então, pessoas, deixa o gostei pra dar uma força pra nós. Estaremos aqui pras Zoocoses. Agora, 23 de setembro, data marcada. E, ó, fiquem ligados que semana que vem já vai começar as coisas de FNAF, tá? Então, ó, dia 1 de agosto já começa. Então, fiquem preparados, se inscreve e ativa o sino, pra vocês não perder nada que eu estou aqui. São vídeos novos todos os dias, tá bom? Vai começar a vir os lançamentos, o bagulho vai ser brabo. Muito obrigado, pessoas, eu me despejo de vocês e até a próxima.